Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Camila perde o bebê e descobre grave doença. Vamos ao vídeo. Camila e Edu estão na praia em Lodimel muito felizes. Camila está preparando uma bandeja de café da manhã para eles e Edu está no banho. De repente, Camila sente uma dor muito forte, derruba a bandeja no chão e cai no chão porque está com uma dor muito forte e sangrando. E Edu que está no banho não escuta Camila chamar. Como a dor está muito forte, Camila chama Edu muito baixo e vê que está cada vez sangrando mais. Edu, ao sair do banho, escuta Camila gritar baixinho pelo seu nome e sai correndo para ver o que está acontecendo. Chegando na sala, Edu vê Camila no chão e sangrando bastante, chorando de muita dor. Edu liga para a médica e avisa que Camila provavelmente deve estar abortando. Então, Edu corre para se vestir para levar Camila ao médico. Edu pega Camila no colo, leva para o carro e vão rapidamente para o médico. Camila fica o tempo todo falando que não quer perder o seu filho e chorando muito. E Edu fica tentando acalmá-la e falando que vai ficar tudo bem. Camila e Edu chegam ao hospital e já está a médica da Camila esperando por eles. Após a médica examinar Camila, a doutora falou para Edu que Camila havia perdido o bebê. Camila já está no quarto e ainda não sabe. Camila pede que chamem o Edu para falar com ele. Edu vai até o quarto e Camila diz o que que aconteceu? Me contem. Vocês estão me escondendo alguma coisa. Está a doutora e o Edu. E a doutora diz não, não estamos escondendo nada. Vamos conversar, Camila? Camila diz, eu perdi o bebê, não foi? Edu olha para a doutora e a doutora diz para Camila. Camila, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas aconteceu. E é isso, Camila? Você perdeu o bebê. Camila chora muito, muito mesmo. E Edu tenta consolar Camila e diz, não fique assim, meu amor. Essas coisas acontecem, mas nós ainda vamos ter uma penca de filhos, Camila. Camila fica chorando muito e pede que Edu abrace ela e que não saia de perto dela. No outro dia, Helena e Edu entram cedinho no quarto de Camila e Camila diz, mãe, você aqui, mas você está com a mesma roupa, você dormiu aqui? Está acontecendo algo que vocês não estão querendo me falar? E nisso entra o doutor César e diz, bom dia, Camila. E Camila diz, parem de me enrolar, me falam o que está acontecendo, por favor, me expliquem o que está acontecendo. E Edu diz, Camila, meu amor, a Cláudia e o César vão ter uma conversa com você e você terá que ficar muito calma. Você me promete? E Camila diz, o que que é? Eu sabia que você estava me escondendo alguma coisa. O que é? O resultado do exame saiu? Eu não vou mais poder ter filho? É isso? É isso? E o doutor César diz, realmente, Camila, o seu exame apresentou um problema, sim, Camila. Lembra-se que eu te expliquei que a sua medula funcionava como uma fábrica de sangue? Saiu o resultado do exame, Camila. É uma doença agressiva que requer um tratamento rápido, Camila. Camila diz, que doença é essa, doutor? O mãe pega na mão da Helena e fica desesperada e diz, mãe, mãe, que doença é essa? Mãe, o que que é? É uma anemia? É leucemia? O que que é, mãe? E o doutor diz, é leucemia, Camila. É leucemia. E Camila se desespera e se lembra do pesadelo que ela teve, que saia sangue do nariz dela. Camila, desesperada, diz, mãe, eu sabia, eu sabia. Você lembra do pesadelo, mãe? Aquele sangue todo, eu sabia, mãe, eu sabia, mãe. E a Helena, chorando muito, diz, minha filha, se acalma, se acalma, filha. E Camila diz, é por isso que eu perdi o meu filho, não foi? Foi por isso? E doutora Cláudia diz, é bem provável, Camila. E Camila chora demais, fica desesperada. Edu também e Helena também. É uma cena muito comovente e muito triste. Helena abraça Camila chorando e Edu fica olhando de longe chorando também. Camila, um pouco mais tranquila, diz, eu quero saber tudo, eu quero saber tudo, doutor. E doutor diz, é nosso dever dizer tudo a você que está acontecendo, Camila. E a doutora diz, você tem todo o direito de saber e até mesmo para se ajudar e nos ajudar no tratamento. E Helena diz, se você quiser, vamos falar sobre isso mais tarde. E Camila diz, mãe, eu quero saber tudo agora, mãe. Eu quero saber tudo sobre a doença, o tratamento, quais são as minhas possibilidades. E o doutor diz, parabéns, Camila, você se dispor a isso. Então, vamos lá, Camila. A leucemia é uma doença muito grave. Isso quer dizer que você terá que se submeter a um tratamento muito agressivo, que é a quimioterapia, Camila. Você ficará internada e receberá doses diárias de drogas. Essas drogas são para reduzir os leucócitos. E com essa redução, você ficará disposta a infecções por algum período. Por esta razão, você terá que ficar internada, Camila. Você receberá essas drogas na veia durante sete dias, Camila. A quimioterapia provocará algumas reações desagradáveis. Eu sei que tudo isso é muito assustador, Camila. Mas eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas e te dar todas as informações possíveis sobre o tratamento e o resto, Camila. É com você. Nada é mais importante do que a sua força e a sua vontade de viver. Eu preciso que você me ajude a te ajudar, Camila. Eu que já tratei de tanta gente, passei por tantas vitórias, tantas derrotas, Camila. Eu acredito que somos fortes e só os fortes que vencem. Eu não estou dizendo a força física. Eu estou dizendo da força que tem aí, dentro de você, Camila. E Camila fica prestando atenção no que o doutor fala e chorando muito. E Helena também. E Edu também. Camila pergunta quando eu começo o tratamento, o doutor diz agora, o mais rápido possível. Edu se aproxima e diz, Camila, nós vamos estar aqui com você o tempo todo, meu amor. O tempo todo, tá? Camila chorando muito. E Helena diz, não fica assim, minha filha. Doutor diz, Camila, nós sabemos que este caminho é longo, mas juntos e com força nós vamos conseguir vencer. E Camila diz, não chora, mãe. Porque Helena está desesperada. E Camila chorando diz, não chora, eu não vou morrer, mãe. Não vai acontecer nada comigo, eu vou sair dessa, tá? Eu tenho chance, não tenho? Eu tenho chance de me curar, vou me curar, mãe. Eu vou. Não fica assim, não fica, tá? E Helena, muito abalada, tenta se conter. E Camila então diz, amor, não chore, Edu. Não chore. Eu não quero ver vocês dois assim, por favor. Eu estou me sentindo bem, eu tenho certeza que eu vou ficar melhor sim. Edu se aproxima, segura na mão de Camila e diz, você vai conseguir. E Camila diz, eu vou ficar boa. Eu vou. Eu ainda vou te dar muitos filhos, Edu. Muitos. E vou te dar muitos netos, minha mãe. E vamos ser uma família muito, muito linda. Vamos viver juntos, mãe? Muitos. E muitos anos mesmo, tá? Por isso, não chorem. Nada de choro, tá? Por favor. Nada de desespero, mãe. Tá? Gente, é muito emocionante essa cena. E Camila pede que Helena e Edu prometem que vão ficar mais calmo e não vão se desesperar. E diz, eu amo vocês. Eu amo. Camila então começa a chorar muito. Helena abraça e Edu também ficam os três ali juntinhos chorando. E esse foi o vídeo do dia em que Camila, Helena e Edu descobriram que ela tinha leucemia. Gente, foi um vídeo muito emocionante. Umas cenas muito emocionantes mesmo. Comentem aí. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal pra dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus.